Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Neste vídeo eu vou falar sobre macaquinhos jeans. Todos os modelos mais atuais para o tamanho do size. Então, coloque em mim mais amorzinho. Eu já suspeito o canal, meu amor. Dizem que o jeans marcou a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Tornando-se um símbolo fashionista dos tempos contemporâneos. É possível dizer que o jeans, todo presente no nosso guarda-roupa, passou a se popularizar na década de 40, depois que ele deixou de ser visto como uniforme operário para ser usado pelos jovens da classe médica americana. Tornando-se um símbolo. Tornando-se um símbolo. Tornando-se um símbolo. Tornando-se um símbolo. A probabilidade, praticidade, resistência fez com que o jeans se tornasse um clássico. Afinal, quem não usa jeans hoje em dia, né? Esse tecido tão querido agora estão com tudo na tendência ao jeans e nos macaquinhos jeans. O macacão é uma peça moderna e que está super em alta, seja nas passarelas ou na moda de rua. Além disso, você pode não saber, mas ele também é muito democrático, né? Todas as meninas e mulheres podem usar essa peça. As jardineiras que foram em febre, né, em 2015, cedem espaço aos macaquinhos jeans como manga, né? Inspirados em um informe mesmo, né? Sempre com a cintura marcada com um efeito de blusa ou um síntoma poderoso, né? Outra característica importante é que os macaquinhos plusais desta temporada, né? São, na grande maioria, confeccionados em tecidos planos e não em malha, né? O resultado é uma peça mais sofisticada, com carinha, né? De alfaiataria e muito mais estilo. Durante o dia, né? Combine com rasteiras, tênis, tipo, yad, né? E ou espatrilles, né? A noite suba no salto, né? E pode e deve ir à balada ou um jantar, né? Mais casual. Se bater um friozinho, coloque uma cardigan, né? Um blaze, fica junto. Para implementar seu look com o macaquinho, você deve prestar atenção antes, qual ocasião você vai participar. Mas, geralmente, né? Colares e pulseiras e brincos discretos ficam melhores quando a peça, né? É estampada, né? E ele fica melhor, mas chama vivo quando o macaquinho é liso, né? Escolha modelos de macaquinhos soltinhos para que não marque, né? Muitas coisas. Se vocês querem, né? Investir em um modelo assim, vai encontrar, né? Diversas modelagens super modernas, arco-prilhos, né? E curtos para usar em qualquer época do ano. O macacão, né? Com o side jeans. É uma peça bastante espojada, mas que funciona em look bem produzido, né? Para curtir um barzinho, por exemplo, né? O que vai importar, nesse caso, é qual o acessório, né? Vai combinar, além do sapato, né? Um penteado e uma boa maquiagem. A notícia boa é que o jeans é muito versátil, né? Então, você consegue combiná-lo com outras peças, né? Muito facilmente. Pode colocar um casaquinho, né? De qualquer cor por cima, o sapato e a bolsa que quiser também, né? A versatilidade do jeans também facilita a escolha de acessórios, né? Você pode colocar no abijuna que quiser. Que seu look ficará, né? Bonito e com personalidade, né? Colares longos, curtos, de prata ou de ouro, né? Gargantilhas, pulseiras, brincos e anéis podem fazer parte do seu look. Dá para usar macaquinho jeans em muitas ocasiões, né? Diferença. Afinal, hoje em dia, né? Existem diversos modelos e opções. Para o trabalho, né? Você pode optar por um macaquinho mais soltinho, né? De manga, né? Longa, com salto alto. Já para um dia no parque, coloque um tênis, né? E arrasa, né? Nos mais curtinhos e frescos. Macaquinhos, né? Jardineira. A jardineira é o modelo mais antigo, né? De macaquinho e está, né? Essencialmente ligado ao conceito de roupa dos operários, né? Da década de 20 que possuíam, né? Esse estilo com suspensão aí na parte de cima, né? Ele passou a ser famoso em diversas décadas passadas, né? E hoje ainda está em alta, né? Em versões curtas e longas, né? Podemos ser usados primeiro com tênis, né? Sapatilhas, calpargadas e até com salto alto. Por que não? Curto. A jardineira é jeans curta, ideal para os dias mais quentes. Em momentos de lazer, né? Use para dar uma volta na cidade e ao parque, né? Andar no bike. Tudo é possível, né? Afinal, essa é a peça que é bastante confortável e fresquinha. Para compor, né? O look, a jardineira combina com luzinha, né? Básicas e acessórios, né? Descontraídos, com chapéu, né? Óculos escuros. De novo, a jardineira longa pode ser mais versátil em seu uso, né? Podendo ser usada em vez de meditação, né? Em situações menos espojadas, né? Para garantir uma ideia mais séria, você pode colocar um salto alto. E uma camiseta branca, né? Bem básica. Já fica ótimo. Criando um clean, né? Porém, se a intenção é manter uma composição divertida, né? Experimente a jardineira jeans, né? Rasgadinha. Contente ou assim, né? Macaquinho soltinho, curto, né? Essa versão de macaquinho mais curtinho. É a cara do verão. Essa é definitivamente uma opção que une conforto e elegância. Dá para usá-lo na praia, no parque, no barzinho, durante o dia, em um churrasco, com os amigos, enfim. Existem várias ocasiões, né? Que combinam com essa peça. Principalmente para eventos, né? Diurnos e informais. Para compor as rastreirinhas, né? Sals, quadrados e alpargatas criam um clima mais verão e praírio. Porém, se a ideia é criar um look mais urbano, pode, né? Você pode combinar, assim, um macaquinho com um tênis, né? Mais largo, estilo street, né? A cor do tênis, né? Não importa, já que o jeans é bastante negro. Contudo, apostar no branco, né? É uma garantia de sucesso. Essa composição sempre cai muito bem. Então, é isso aí, gente. Essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. E gostou? Descora-i Eu odeio E? 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 Eu строiz ночamento deus em que a gente quer preventivas ém den freeze- pollas. E? Obrigado.